Música Pode ir lá? Multitv e Brasil, vamos lá Brasil, ser campeão, hein? Levar mais uma dessa vez, hein? Valeu, obrigado! Multitv e seleção brasileira, rumo ao Hexa! Oi Brasil! Alô, aqui é o Paulinho do Coloral, que tem um produto selecionado aqui, trabalha há 50 anos no mercado municipal. Tem gente aqui, peraí, peraí, peraí! Nosso tema, não, 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 tudo tem que ser direcionado para a gente alcançar nosso objetivo. Meu nome é Nelson Cesario, eu moro em São Fidelis, mas eu não tenho nada para falar. Aqui precisa de tratamento de carro, porque nós aqui, nós estamos isolados, hein? O tratamento de carro é necessário aqui no mercado, hein? É, e dá uma pintura no tabuleiro só e acabou. Não precisa tirar o mercado daqui não, o mercado está em muito bom lugar aqui. Boa tarde, queria chamar a atenção dos telespectadores, primeiramente agradecer a oportunidade e chamar a atenção para o seguinte, nós temos aqui muitos atletas, nós temos hoje uma gama de atletas muito grande aqui em Campos Goitacasa e região, praias, atletas do surf, uma galera que, poxa, está assim esquecida, está sem um patrocínio, está sem... Então, eu quero dar um alô para as autoridades aí, para estar olhando isso aí com mais carinho, entendeu? Para estar fazendo, como é que eu vou dizer... Aqui quem fala é José Siqueira, morador da Avenida 28 de Março, 66. Gosto muito de respeitar as autoridades e a lei vigente do país. Agora eu vou cantar uma melodiazinha para vocês, nesse momento, não é? Meu nome é Valtemi, eu moro em Custodópolis, a minha reivindicação é para a Emulti, para ver o trânsito lá em Custodópolis, que está caótico, para estacionar, transitar, no fim de semana, principalmente na praça de Custodópolis, é muito difícil. Então, nós solicitamos à Emulti que faça uma modificação ali, marcação de local para estacionamento, para que os pedestres possam transitar tranquilamente na localidade. Sinto muitas das vezes, muitos motoristas irresponsáveis, param em frente à minha garagem e ainda querem achar ruim comigo. Eu gostaria que eles fossem conscientizados da sua responsabilidade diante de Deus e do mundo, que nós vivemos e que sejam fortes e responsáveis. Viu? Boa sorte e um abraço. Por onde tu andares, na certa encontrarás, em toda uma lembrança do que ficou para trás, de um amor que era lindo, que a vida fez morrer, e agora só nos resta lembrar nada mais. Meu nome é Maria Ana, eu estou aqui pedindo muita paz, muita saúde para Renato, lá no Peixe na Rede, em Atafona, em frente ao Baneário. E também para a minha família, ali na rua Domingos Viana, no Parque Califórnia, Dona Carme, Amelim. Você receba as bênçãos do céu, que sejam todos ajudados com muita saúde. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe a todos. Obrigada. As estrelas que eram nossas, até não brilham mais. As rosas só espinhos, ferindo-a nunca mais. E a cada momento, sentimos solidão. E os nossos corações, a sofrer e a chorar. Olha pra mim, presta atenção, vem cá. Chamaram Inési um beijão, que fez aniversário agora há pouco tempo. Um beijão pra Ivan, entendeu? Um beijão pra turma toda crespo. Claudeci, você não acredita em mim, mas eu te amo. Como foi lindo a mais, para nós a esperança. Parece que morreu, que do amor só restou. Para nós o adeus, só restou o adeus. Parabéns, Valinho.